O estoque de leite materno do Hospital Hamenô Magalhães está quase vazio. A redução prejudica os bebês prematuros internos na unidade de saúde e sempre acontece nesse período de férias, quando muitas doadoras viajam. Rosiele precisa de leite materno para a filha Noemi, recém-nascida. Ela tem pouco leite. A produção no início está pouca e devido a isso a gente vem receber uma doação para dar o complemento a bebê. Aqui no Hospital Hamenô Magalhães, no bairro de Casa Amarela, no Recife, tem 51 bebês internados. Pelo menos 20 deles precisam do leite materno, que vem da doação. E nesse período diminui a quantidade de mães doadoras. O estoque está quase vazio, só tem 25 litros. Devido às férias de final de ano, agora janeiro também, a gente está com o estoque bastante reduzido, porque as doadoras realmente viajam. Nenhum outro tipo de leite vai substituir o leite materno. Então, assim, esses bebês que realmente estão precisando, que são bebês mais graves, prematuros, com a imunidade bastante baixa, ele realmente precisa desse leite. Fabiana doa leite há sete meses e conta que já é uma prática das mulheres da família. Eu vejo a necessidade realmente que essas mães têm. Muitas vezes não conseguem dar de mamar, não conseguem amamentar. E aí já que eu tenho disponibilidade e bastante leite para o meu filho, e aí eu consigo doar. Rosemary faz a doação para o filho dela. O bebê que nasceu prematuro está ganhando peso, tudo graças aos cuidados do hospital e ao leite materno. Se não fosse o leite materno, a recuperação seria menos, né? Assim, o processo mais lento e com leite materno até o colosso, que é só aquelas gotinhas, é muito importante para ele. Quem quer doar, basta separar o leite em potinhos de vidro como este e telefonar aqui para o Hospital Agamenon Magalhães. Em casa, é preciso alguns cuidados na hora de ordenhar e armazenar o leite. Ela vai escolher um cômodo da casa, que não pode ser nem um banheiro, nem a cozinha. Vai proteger os cabelos, colocar uma touca, proteger boca e nariz com lenço, lavar os braços, o dedo da mão até o cotovelo com água e sabão, lavar as mãos só com água e vai retirar esse leite. E ela vai congelar esse leite. Esse leite congelado, ele dura 15 dias. Geralmente, entre o décimo e o décimo segundo dia, a gente pede para ela ligar para a gente e a gente marca uma coleta para poder pegar esse leite na casa dela. O leite vai ser pasteurizado. Posteriormente, depois dos exames de laboratório, a gente vai utilizar esse leite.